Eu quero saber o seguinte, eu quero que você conte uma história pra mim. Tá. Você que tem uma história, uma mente muito fértil, porque já conheceu várias pessoas, eu quero que você, eu vou te dando elementos e você vai acrescentando na sua história. Vai, tá bom. Como é que foi quando você estava perdido numa ilha, que eu soube? Ah, foi muito angustiante, porque o sol tava muito forte, eu tava na ilha, tava só... E você tava de biquíni, né? O que que é? Você tava de biquíni. Biquíni branco. É um biquíni que eu gosto muito de crochê branco, que eu peguei, o Gabeira me deu de virar aniversário. Você gosta de fazer muitas alimentações de tartaruga, né? Não, eu gosto de tartaruga, porque tartaruga é uma coisa que fica aquela coisa escondidinha assim, daí a gente bota a cabecinha pra fora, entendeu? Só a cabecinha e vai. Isso aqui é tartaruga? É, a tartaruga. A gente tá transando com tartaruga há anos, sem saber. É, é. Que loucura. Tartaruga é muito bacana. Agora, você falou sobre sexo na pandemia, eu queria saber como é que foi essa história, já que você falou de tartaruga, você fez uma imitação perfeita. Tem uma posição que chama tartaruga. Como é que é? E ela é muito, ela é muito, foi muito usada na pandemia. Foi uma grande moda na pandemia, foi a posição tartaruguinha. Por quê? Cabeça pra fora e sai metendo no casco, é isso? Foi você quem fez, eu só ouvi dizer. Então, mas você perguntou pro Rafa como é que é a história, o detalhe da performance. Mas como é que foi a posição que você descobriu, Torre Eiffel, que eu soube também? A Torre Eiffel é que você, é uma coisa assim, você mexe embaixo, entendeu? Você vê as bases, mas o que acende a luz é lá em cima, ilumina a cidade inteira. Torre Eiffel é, você com a Angélica aqui, eu com o Mara Maravilha e a gente tocando aqui, ó. O que é isso? Essa é Torre Eiffel. A Angélica me contou quando ela veio aqui que você, na primeira vez que você encontrou com ela, ou que você quis realmente ser direto, você mandou um cano de PVC pra ela. Ela me deu um cano. Mas você mandou um cano pra ela depois de... Não, eu convidei ela pra jantar, ela aceitou, eu fui no restaurante japonês, peguei um barco, tava só aquele barco de sushi, manda, com um monte de coisa. Aí eu sozinho no carro, não podia botar o barco do lado que ele ia virar o barco, ia chegar com o sushi todo. Então eu fui dirigindo com o barco no meu colo, devagarzinho, com o barco de sushi. Quando eu cheguei na porta da casa dela, pra tocar o interfone pra subir, mandou um SMS, tava desmarcando o nosso jantar. Primeiro jantar. Que isso! Aí no dia seguinte eu fui e comprei um cano de PVC, cortei o cano, botei um laço bem bonito e mandei o cano pra ela. Mas você... Gente, você ficou apaixonada naquele momento? Porque todas as mulheres deviam ficar, ah, é a Luciana e a Jareca falou, aqui não. Aqui não. Aqui você não se cria. Também é um toco de primeira. Você se apaixona rápido por ela? Tô aqui até hoje. E vou ficar. Agora, você é um cara sempre muito gentil, muito doce e eu nunca te vi ofendendo ninguém. Ninguém, que é uma palavra nova que eu enfeitei agora, esse é o quadro Precisamos de Falar Sobre Esse Nariz. Vamos sentar cada um numa cadeira e a gente vai simplesmente falando coisas fofas, porque eu nunca te vi ofendendo ninguém e acho que é o seu momento. A gente vai se ofender agora? Eu não vou conseguir. Vai. Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciana? Tá. Mas você... O seu nariz é tão grande que você não consegue fazer distanciamento social. Olha, Tata, o seu nariz é tão grande que se bobear é maior que o pirô do Rafa. E olha o que o pirô do Rafa dizem nos bastidores da TV Globo. Não vou falar quem me contou isso, que é... Para mim já valeu a sua vida só de ver você falando o pirô do Rafa. O seu nariz é tão grande que quando você espirra não falam saúde, falam corram, corram para as montanhas. Olha, Tata, eu estou muito agradecido com a tamanha gentileza no seu programa, mas o seu nariz, olhando aqui assim, ele é tão grande que ele virou o esconderijo da Ana Paula Arósio. O seu nariz é tão grande que ele entra como seu dependente no imposto de renda. Então, Tata, além da Ana Paula Arósio, já que... Desculpa, o programa é seu, mas a sua dicção, a sua dicção é tão ruim que perto de você é o David Brasil, parece o Cid Moreira. O seu nariz já é tão grande que quando você coloca a roupa do Batman, o pessoal fala, ué, pinguim? Bom, Tata, quando você... Olhando assim, de perto, né? Você é tão pequenininha, Tata, que quando a sua filha nasceu, Clara Maria, colocaram você no berço. Você é tão rico que quando pede um financiamento no banco, o banco liga para você te pedir um financiamento. Tá no rico, eu vou ficar no baixa, então. Você tá tão baixa, mas você é tão pequenininha, que minha filha uma vez te viu e perguntou se podia comprar pra ela uma boneca idosa dessas daí. Eu sou boneca idosa? Muito obrigada! Obrigada!